Vamos pra cima. Maneiro, maneiro. Vocês se conheceram tudo... Como é que vocês se conheceram? Foi por causa da música? Foi escola? Foi o quê? Como é que rolou esse encontro aí de titãs? Mano, tipo assim... Tipo, o Danaki me chamou no Instagram, tá ligado? Vou falar primeiro o Danaki que é mais perto. Tipo assim, era até mais fácil nós se conhecermos porque é mais perto, mas tipo, ele me chamou no Instagram e pá. Pô, deixa eu ligar a notificação aí, pretão, tá ligado? Pô, Marolana. Aí tipo assim, Conheci, ele me chamou no Instagram, pá, ele fazia um som também, não era não? Aí tipo, mencionou que eu já tava um tempinho a mais fazendo. Aí eu cheguei, trocamos uma ideia, pá, e aí foi isso. E o menor, tipo, o pior é que várias pessoas conheciam ele lá de perto e eu já não conhecia. O Shark já foi diferente. Tipo, tem um parceiro meu, o Ayala, o Gordinho, ele me apresentou porque o Shark sempre foi produtor. Então tipo assim, ele já... Fala, fala agora. Ele era produtor, tipo assim, rimava também, mas ficava com o pé atrás de rimar, né? Tipo assim, não sei qual foi, pá. Aí nós se conheceu por causa do Ayala, apresentou, pá. Na verdade o Drex, que também não vem ao caso. Aí nós se conheceu assim, ele me produzindo. Tipo assim, uma das minhas primeiras músicas já foi ele me produzindo, tá ligado? Caralho, maneiro. Maneiro. E você? E você? Como é que foi? Como é que... Ah, ele acabou de... Ele acabou de... É, pode conhecer o Shark. Aí. Não, vou falar a verdade. Vou falar a verdade. Tu é safado. Aí. Açúcar. Açúcar sempre falou isso pra mim. Qual é o Shark? Chamou o moleque lá pra brotar na era... Cara, era o que? Era o que? Chamou o Danaique. Não, não era nem culpa. Era ziggurarte, pô. Aí, papo reta. Era ziggurarte. Era ziggurarte. O Shark. Chamou o Danaique lá pra ziggurarte, bato. Falava. Nunca me chamava. Nunca me chamava. Naurose? Papo reta sempre foi safado. Nunca me chamou, mano. Nunca me chamou pra nada. Papo reta. Vai falar que ele tira? Não entende. Vai ser de casca, papo reta. Então, conta a tua versão. Não, pô. Foi quando você viu com o computador. Pensou. Caramba, não é bom. Não, é bravo. Sempre achei bravo, pô. Caralho. Fazendo as pazes ao vivo. Oh! Fazendo as pazes ao vivo, né? Pô, sempre te chamei, cara. Nunca me chamou. Nunca chamou, pô. Cara, mas olha só. Já passou. Que ódio é esse, gente? Não, pô. Só um guarda aqui pra lembrar das merda aqui. Tipo assim, na verdade, ele... Tipo assim, deve ter mais de 100 MC aí que o Shark fala. Não, vamos marcar a sessão, pá. Só que aí tá aí, né? Não aparece lá. Não bate na porta, não, pra ver. Tá reclamando ainda, pô? É você que tem que ficar com raiva dele, porque ele comeu seu hambúrguer todo. Lógico.